Tem algumas formas de se fazer isso e na mentoria é algo que a gente mais faz. Uma das primeiras coisas a fazer é saber quanto custa a consulta da pessoa e se ela está feliz com isso, se ela quer movimentar. Às vezes ela está feliz com isso e nem sabe quanto ela recebe de verdade lucro líquido pela consulta. Então, muitos de vocês aqui provavelmente não sabem e é importante saber quanto custa de fato a sua consulta. E a gente tem um cálculo para fazer isso, tem uma formulazinha e isso é a parte mais simples de se fazer. Mas tem assim 15, 16 formas, pelo menos, de te deixar mais claro a questão de que você pode aumentar o preço da sua consulta. Isso é algo que eu não consigo resolver aqui num vídeo de 15 segundos. A gente fez até uma vez uma dinâmica a respeito disso que durou mais de duas horas e a gente falou sobre exatamente aumentar o preço da consulta. Isso requer uma mudança de mentalidade e uma mudança de visão da sua parte. E o que eu posso dizer a respeito disso é que nós podemos ajudar. Se você tem uma consulta aí de 300, 400 reais e a gente tem aí 20 pacientes por mês, 20 pacientes por mês só, né? E a gente conseguir fazer você entender que 100 reais a mais na sua consulta dá para pagar a nossa mentoria por 6 meses, parece uma boa ideia. Isso faz com que a entrada das pessoas na nossa mentoria seja muito mais fácil. Porque aumentar os 100 reais na consulta é ridiculamente fácil e eu posso te ajudar com isso.